Olha o carro do Danone É 2 reais e 25 centavos a bandeira do Danone Tem de morango e morango com almeixa Olha o carro do Danone, vencido, vencido as tuas gaias, lápa de coro Olha o carro do Danone, hein É 2 reais e 25 centavos a bandeira do Danone Tem de morango, de morango e tem de morango com almeixa Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone É 2 reais e 25 centavos a bandeira do Danone A bandeira do Danone A bandeira do Danone com 30 ovos é 8 reais 2 bandeiras é 15 reais Olha o carro do Danone